Um homem preso por roubo de carga em São Paulo teve pedido de liberdade negado pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz. Para a ministra, não foram demonstradas ilegalidades na prisão ou situações de abuso de poder para justificar a soltura. A defesa tentou sem sucesso no Tribunal de Justiça de São Paulo um habeas corpus alegando que o homem é pai de três crianças e é o único responsável por elas. De acordo com o documento de prisão em flagrante, em fevereiro de 2018, um caminhão baú trafegava na região próxima ao distrito paulistano de Grajaú, quando foi abordado pelo acusado e três comparsas que estavam armados. Eles anunciaram o assalto e exigiram que três pessoas saíssem do veículo. O caminhão, carregado com pacotes de argamassa e porcelanato, foi levado pelos assaltantes. A polícia localizou o veículo e as vítimas reconheceram o acusado na delegacia. Ao analisar o caso, a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, destacou inicialmente que, para fundamentar a necessidade da prisão preventiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou a gravidade do crime e as circunstâncias da prisão, já que o homem foi detido logo após o roubo e reconhecido pessoalmente pelas vítimas. Em relação à necessidade de cuidar dos filhos, a ministra disse que o Tribunal Paulista concluiu que existem outras pessoas responsáveis pelas crianças. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela sexta turma, sob relatoria do ministro Nefe Cordeiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.